Bom, o Vitor já está por aqui e vai falar da previsão do tempo pra hoje, pra nós aqui. E eu já te aviso que lá fora tá de sol. Bom dia, Vitor, tudo bem? Bom dia, Dever, bom dia a todos que acompanham a programação da TV Bratatais. Bom, Dever, tá esse sol lá fora, só que aquele famoso sol pra enganar a besta, viu, Dever? É? Porque as probabilidades não são muito boas, ainda vamos continuar com a probabilidade de chuva bem alta. Toda a Batatais e toda a região está em alerta laranja, a não ser Ribeirão Preto, que está indo para o alerta vermelho para chuvas intensas, viu, Dever? Então temos esse estado de alerta no estado, às vezes no estado inteiro estamos chegando a esse alerta, mas é mais nessa nossa região. Pra você que é de Batatais, hoje a máxima é de 26 graus, a mínima é de 18, a nossa temperatura é de 22 graus. Agora indo para 23, 70% de probabilidade de chuva, chuva entre 30 a 60 milímetros por hora e de 50 a 100 milímetros por dia. Ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. A probabilidade de chuva pra você aqui de Batatais é mais no período da tarde. Pode chover, pode ser que chuva aqui por volta das 11 horas da manhã até meio dia, mas a maior intensidade de chuva é no período da tarde. A umidade está em 92%, o índice do V está abaixo apenas com 2 FPS, a visibilidade está com 8 quilômetros. Como você pôde reparar hoje, Batatais acordou um dia bem nublado e com certeza com muita neblina, viu, Dever? Os bairros mais altos estavam bem neblinados. Ó, essa madrugada, a chuva foi a madrugada inteira. Eu falo porque eu durmo com a minha janela aberta, né, então eu vou dormindo e acompanhando a chuva lá fora. E agora, né, 6h30, 6h da manhã, é que deu uma maneirada que eu pedi, né, porque eu estava de moto, eu pedi pra parar de chover, pra poder vir trabalhar. E aí, né, o Pedrão que já cumpriu a determinação dele, né, disse que São Pedro já recebeu o título de funcionário do mês, né? Em 12 dias ele já cumpriu a meta dele, o que iria chover durante o mês inteiro. Então, São Pedro já cumpriu a meta mensal dele, tá? Pedrão, pode descansar, eu não preciso ficar mandando tanta água não, porque nós já não estamos aguentando mais, né? Deixa um pouquinho pra março, abril, fevereiro, né, pro meio do ano aí. Aí você manda água pra nós aqui durante esses dias aí. Ô João Barbieri, obrigado, bom dia pela sua participação aqui com a gente, muito obrigado mesmo. O que mais cê tem aí? Bom, vamos terminar a previsão pras outras cidades aqui da região. Pra você que é de Altinópolis, hoje a máxima é de 25 graus, a mínima é de 18, com 80% de probabilidade de chuva no período da tarde depois das duas. Também estamos em alerta laranja para o pessoal de Altinópolis. Pra você que é de Brodócio, hoje a máxima é de 26 graus, a mínima é de 18, 70% de probabilidade de chuva à tarde, depois das três horas da tarde. Alerta laranja também, depois. Pra você que é de Franca, a máxima é de 25 graus, a mínima é de 18, com a probabilidade de chuva em 80% à tarde depois do meio-dia, tá pessoal? Então, tome cuidado pra você que está voltando no horário do almoço em Franca, vai estar com bastante chuvas no período da tarde. Pra você que é de Ribeirão, hoje a máxima é de 27, a mínima é de 20, 80% de probabilidade de chuva, tanto nesse período da manhã, quanto no período da tarde. Vai chover o período da manhã à tarde e vai carregar a noite inteira, viu, Devereiro? Essa foi a previsão. Maravilha, maravilha. Bom dia pra você, né? Um abraço. Tenho um bom dia, Devereiro. Já tá indo embora? Já tá indo embora, se vocês me dão licença, me permitem. Tem que pegar a estrada. Licença, Devereiro. Pegar a estrada. É pra ver o tanto que ele confia na previsão dele, né? Ele tá falando que não vai chover, mas pegou, ele já saiu aqui, já saiu com a possibilidade de não molhar, né? Bom dia aí pro nosso Vitor, que já pegou aí o seu guarda-chuva, ó, e já deu no pé.